Olá amigos, sou Walter Petruccielo, candidato à Câmara dos Deputados da Itália, representando a América do Sul. Estou aqui para fazer um apelo a vocês, para que participem das eleições parlamentares italianas que serão realizadas no próximo dia 4 de março. Nós que somos residentes no exterior, votaremos por correspondência. Vamos receber pelos correios, entre o dia 9 e 20 de fevereiro, o envelope eleitoral. Para que nossos votos sejam computados, as cédulas votadas devem estar de volta nos consulados até o dia 1º de março, às 16 horas. Lembro que o envelope de retorno já é pré-selado e que não vale a data da postagem, e sim o recebimento pelo consulado. Podemos também entregá-lo pessoalmente no consulado de cada jurisdição. Eu conto com sua participação e com seu voto. Muito obrigado e um grande abraço.